Olá maldinha, estamos aqui no vídeo, no meu primeiro vídeo, então eu vou-vos mostrar um novo Brawler que eu consegui, no Brawler Pass, chama-se Penny Guaxinim, está aqui, amanhã eu vou-vos fazer um vídeo conseguindo o Buster, falta-me quase, porque amanhã eu vou conseguir mais missões, por isso, falta-me 15 horas e 22 minutos para conseguir, e aqui temos Penny Guaxinim, eu vou começar a jogar, vou jogar Noc da Fio Mega não, e estou a ir. Então, subscrevam-se no canal, e hoje vou fazer um vídeo. For real? Ok, ok, você tem skills. Maldinha, eu vou-vos, eu vou trazer... Mais conhecido como Pedrão Esquiva. Maldinha, eu vou trazer um vídeo, eu tenho 20, eu tenho muito anos. Ok, ok, você tem habilidades. Não, 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 não. Ganhei, ganhei, ganhei a partida, malta. Fui, caraca, malta. Consegui uma queixa, mas eu não sou. Nada. Nada. Ok, maltinha, vou jogar mais uma partida, e depois vamo. Maltinha, agora eu vou de... El Primo! Olhem este ano, o formato de El Primo, é mesmo bonito. El Primo! Ele é mesmo bonito. Então vou para uma partida, e depois... Vou encerrar o vídeo. Vamos depois trazer mais um vídeo. Olha, eu estou com o Buster aqui. Matei, matei o El Primo! Sério, perdi a raça, eu não tenho senso. Me perdi a raça, eu não tenho senso. Me perdi a raça, eu não tenho senso. Eu não tenho senso. Eu não tenho senso. Eu tenho respiração muito fixe. Eu aprendi a jogar Brawl Stars com ele. Vocês podem ser os próximos. Tinha, eu pensei o sério. Mas calma, que eles ainda estão com o poder. Morri. Ai, as pessoas falam ali. Então, acho que vamos ganhar. Estamos a ganhar neste momento. Estamos bem. Vem, Buster. Vem, Buster. Bora, Márcio. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ganhamos. Ai, 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 não veio nada. Então, foi hoje o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.